Salve, salve, rapaziada! Estamos ao vivo para mais um PodPá e chegou o dia, hein, Mítico? Chegou o grandioso dia, papai. Você tá feliz? Eu tô em choque, na real. Não, fique em paz. Mas eu tô muito feliz, mano. Eu acho que... Tá bonitinho, hein? Cheio de marca. Você viu? Reloginho. Teminho. Vim no estilo, né? Cabelo arrepiado. Sem boné. Coidão, caralho, né? Todo dia que você tá assim. Mas eu quero, antes de começar a falar... O quê? A gente fez o nosso primeiro PodPá e eu acho que em poucos minutos do nosso primeiro episódio de podcast a gente trocou uma ideia. Profetizamos, hein? A gente profetizou, cara. A gente perguntou quem que seria, assim, o... O grande... A grande peça. É. E a gente falou ele e hoje o homem tá aqui. Mano Brown, como é que você tá? Você é louco, besongeado. Pô, depois de uma dessas eu tava me sentindo filho da puta. É uma onda. Pô, a primeira vez que eu ouvi vocês falarem tem uns seis meses, eu acho, um ano. Talvez mais. A gente falou no nosso primeiro episódio que foi dia 28 de setembro de 2020. Um ano e meio. Minha rede foi invadida, né? Tem que ir no PodPá, Brau. Cadê a humildade? Cadê a humildade? Não, aquelas ideias, né? Eu nem respondia porque eu mal pego na internet direito, né, mano? Eu quero não dar um salvão e tal. Não, não. Melhor momento eu trombos os caras. Demorou, né? Pra gente se trombar, né? Eu acho que foi no momento certo. Exatamente. Foi no momento certo. A gente se trombou, não sei se você lembra, a gente foi num rolê, a gente se trombou numa festa da ceia. Foi, foi, foi. A gente deu uma conversada ali, aí ali eu criei aquela esperança, falei um dia ele vem. Você tava puto com o Santos? Pô, eu ainda tô. Não mudou? Tô, tô. Não, eu não tenho como. Não tem como. Poxa, ele ficou até triste, gente. Não é, não rouba a brisa, não. Vamos lá na frente ou nós falamos sobre isso. Vamos falar de coisa boa. É lá na frente ou nós falamos sobre isso. Não, é que foi engraçado que ele chegou, foi assim, ó. Eu tava lá com o Djonga, aí o Djonga falou assim... Não, olha esse rolê. Não, o Djonga sabe muito, né? Sabe demais que eu gosto de você. Ele falou assim, aí, o MB tá vindo. Aí eu falei assim, não, tá suave, Djonga. Mentira. Aí não, aí eu falei pra ele, né? Só que eu fiquei que nem noiva, esperando o noivo, assim, ó. Olhando lá no fundo. Parou de beber. Eu falei, tá, aí vai chegar. Aí na hora que você começou a vir, e aí, da hora, você já conhecia a gente, eu fiquei mó feliz. Aí você falou assim, caralho. Falei, o que foi? O Santos vai cair. Pô, eu tinha convicção que ia cair. Eu tava pessimista, cara. E eu falei pra você que não ia. Eu sou um cara otimista em relação a quase tudo, mas o Santos... Porra, mano. Difícil acreditar, às vezes. Tá foda? É, ali o problema é o mau gosto, sabe? De alguns caras, assim, tem... Tem... O ser humano, ele dá um perfil, né? Tipo assim, se você é dono de uma barraca de cachorro quente, mano. Ele tem que ter seu perfil, sua assinatura. Então, de repente, nosso presidente, ele flerta com a segunda divisão de seis em seis meses. Tem um flerte, tá ligado? Tem um fetista. Não pode ser assim. Não tô morrendo de medo, cara. Ele tá pagando dívida. O Santos tá endividado. Não, mas o Santos tá zoado agora? Parece que ele pagou um monte já, o presidente. É bom de pagar dívida a ele. Mas de time, montar time, só por Deus, hein, mano? É porque eu acho que fica difícil, né? Pagar dívida e montar time forte. O Corinthians, pra montar time forte, tem que continuar devendo um bilhão. Um bilhão. O Corinthians tá devendo um bilhão? Não, mas todo time tem uma personalidade. O Corinthians sempre foi assim. Sempre. E o Santos também. Então, já é. Vai continuar sendo. Não, mas o Santos, ele revelava muito jogador foda. Mas nunca teve dinheiro, o Santos. O retrato do Brasil, né? O Brasil, né? O Santos é o retrato do Brasil. Acho que o mais brasileiro não é o Corinthians, é o Santos. Você tem certeza? Eu acho. Até pelas características da torcida do Santos, do jeito que o Santos se vê. É um jeito bem brasileiro, bem... Mas eu imagino...